Se liga só nesse vídeo, presta atenção. O consórcio Nordeste, os estados do Nordeste, tudo petista, se reuniram e fizeram um consórcio pra pandemia. O primeiro cara que comandou isso foi o governador da Bahia. E ele colocou um cara pra ser o gerente do consórcio Nordeste. Esse cara comprou 50 milhões de reais de respiradores de uma empresa de maconha que nunca recebeu. Esse é genocida. Caramba. Ah, tô dando aqui, ó, do PT. A imprensa não falou nada, cobriu o tempo inteiro. Então, o dinheiro que Bolsonaro mandou pra estados e municípios, no mínimo, mais de 50% dessas mortes não existiriam. E ele é que é o genocida. Só porque ele foi contra a vacina, só porque ele foi a favor da Ivermectina, só porque ele era contra a máscara, e agora tem vários estudos aprovando o uso daquilo que ele falou que era pra usar como preventivo. Cara, é um negócio assim, sui generis. Então, a esquerda e a Globo, a máquina de propaganda da Globo e a esquerda, genocida. Genocida. Responsável das mortes. Ué, ele perdeu o poder de gerenciar, o Bolsonaro, o governo federal, o STF, tirou do governo federal o poder de gerenciar a pandemia. Será que nós esquecemos disso? Passou pra estados e municípios. A única coisa que o governo federal fez foi dar dinheiro pra eles. Só isso. Quem controlou essa porcaria foi cidades e municípios. Então, como é que ela é genocida? Se tem genocida, tem governador genocida, tem prefeito genocida, que foram os que receberam a mamata. O Rio de Janeiro teve um escândalo do roubo de mais de um bilhão. Hã? O cara ganhou um impeachment lá, o governador. O genocida é Bolsonaro. Então, amigo, eu sou aliado, mas não alienado. Eu apoio um cara que não é perfeito. Ok? Mas vai lá. Vamos ver os quatro anos de governo do cara. E olha o que está acontecendo no Brasil agora.